Acreditaste em mim 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 Pois não há nada melhor que viver o amor A vida é melhor Comendo e bebendo do amor Se eu destino este longo deste tempo Acho o teu amor Não eu confia no teu amor Você está em minha vida a verdade e a dor A vida é melhor Comendo e bebendo do amor Você e o destino este longo deste tempo Acho o teu amor Não eu confia no teu valor Você está em minha vida a verdade e a dor Mesmo neste mundo imperfeito Lá chega e dá um jeito E torna cada momento mais polido Quando a tua mão soltou o meu peito O destino em batimento Elas dizem o amor Que Deus há sobre o meu peito Só quer o seu peito Obrigada 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 Obrigada